O Brasil é o maior produtor e exportador de café, açúcar, suco de laranja e etanol do mundo, de acordo com o Ministério da Agricultura. E no ano passado, a agropecuária representou cerca de 23% de tudo o que foi produzido aqui no país. Soja, milho e feijão. Hélio sempre investiu no cultivo da terra, que fica na área rural de Planaltina, a 80 quilômetros do centro de Brasília. Hoje, ele colhe mais de 10 mil toneladas de grãos por safra. Todos os anos, o produtor conta com crédito do Plano Agrícola e Pecuário para financiar a compra de máquinas e ajudar no custeio da produção. Sem esse crédito, sem esse apoio dos financiamentos, eu não teria a condição de produzir o que eu estou produzindo no momento. Lá vem os investimentos, que são a compra de máquinas, tratores, plantadeira, pulverizador, todo esse segmento, que são fundamentais para exercer a atividade agrícola. Vêm também, anualmente, os recursos para o custeio agrícola. Nós vamos pegar esse dinheiro e vamos ao mercado buscar os insumos, que é adubo, semente, defensivos, essas coisas todas. Assim como o hélio, produtores rurais de todo o país também foram beneficiados com linhas de crédito do Plano Agrícola e Pecuário da Safra 2014-2015. Segundo o Ministério da Agricultura, de julho de 2014 a abril deste ano, foram contratados 127 bilhões de reais em operações de custeio, investimento e comercialização na agricultura empresarial. É da terra que sai boa parte da riqueza produzida no Brasil. No ano passado, a produção agropecuária representou cerca de 23% do produto interno bruto brasileiro, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. Dar apoio ao produtor rural, facilitando o acesso ao crédito e a inovação tecnológica, são algumas das medidas para impulsionar este setor e que estiveram presentes no Plano Safra 2014-2015. A estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento é que na safra 2014-2015 sejam produzidos mais de 202 milhões de toneladas de grãos no país, um crescimento de 4,4% em relação à safra anterior. A ministra da Agricultura, Kátia Abreu, destacou no lançamento do novo Plano Agrícola para 2015-2016, o impulso da produção rural no país nas últimas décadas. Em 1976, o Brasil produziu 40 milhões de toneladas de grãos, com uma produtividade baixa de 1.200 quilos por hectare. Hoje, em 2014, nossa última safra, saímos de 40 para 202 milhões de toneladas, com uma produtividade de 3.500 quilos por hectare. Sem o aumento desta grande produtividade, a produção de hoje demandaria uma área de 155 milhões de hectares. Graças a esse aumento de produtividade, poupamos do desmatamento cerca de 100 milhões de hectares usando tecnologia moderna.